Colorado Rapids A conta da nossa deslocação com Rwanda O Royal estava nos lugares cimeiros da tabela classificativa da liga local Presenciamos um jogo caseiro contra o Sunrise FC do meio da tabela A alcunha do Royal é Jigoviro Que significa os adoráveis Estima-se que 80% dos rwandeses são adeptos deste clube de futebol Os graves e são fantásticos Este clube é fantástico Toda a gente no Rwanda gosta deste clube Porque tem um nome muito lindo Significa adorável Clube adorável É por isso que todos querem ser adeptos desta equipa Em primeiro lugar, sinta orgulho em ser adepto do Rwanda Algo que só me pode fazer sentir bem Vamos ganhar, vamos ganhar por 3 a 0 3 a 0 O apoio pelo Rwanda é enorme e muito importante para a equipa As pessoas aqui são loucas por futebol Todos os fins de semana, em cada jogo, há milhares de adeptos As pessoas deslocam-se de longe para ver a sua equipa O Rwanda entrou no jogo vindo de 6 jogos seguidos sempre a ganhar Cada jogo é uma história nova Temos de pensar assim para cada jogo Torna tudo mais fácil para podermos continuar numa trajetória positiva O avançado do Rwanda Jules Olimoimo foi contratado ao Sunrise no início da temporada E visada sobre sair diante do seu antigo clube É um desafio enorme jogar contra o meu antigo clube Os adeptos do Rwanda esperarão muito de mim E acho que os adeptos do Sunrise também Eu sei que eles ainda sentem algo por mim E por isso todos terão de olhos postos em mim Na casa extra, eu quero confundir Ao intervalo prevaleciam 0 a 0 Ambas as equipas jogaram com garra e paixão O mínimo que rogatinho existe os seus catorce A vida de um futebolista, de um treinador de futebol E até de um músico é igual Todos trabalhamos com stress, com emoção e com os nossos corações É verdade que se não nos apresenta